MÚSICA Eu vos dou graças, Senhor, porque admiravelmente me criaste. Eu vos dou graças, Senhor, porque admiravelmente me criaste. Senhor, vós conheceis o íntimo do meu ser. Sabeis quando me sinto e quando me levanto. De longe penetrais o meu pensamento. Vós me vedes quando caminho e quando descanso. Vós observais todos os meus passos. Eu vos dou graças, Senhor, porque admiravelmente me criaste. Vós formaste as entranhas do meu corpo e me criaste no seio de minha Mãe. Eu vos dou graças, Senhor, por me haver desfeito tão maravilhosamente. Admiráveis são as vossas obras. Eu vos dou graças, Senhor, porque admiravelmente me criaste. Vós conheceis já a minha alma e nada do meu ser vos era oculto. Quando secretamente era formado, modelado nas profundidades da terra. Eu vos dou graças, Senhor, eu vos dou graças, Senhor, porque admiravelmente me criaste. Eu vos prestes. Amém.